Uma denúncia anônima leva fiscais do Conselho Regional de Educação Física a uma academia em Olaria. Uma falsa professora acabou presa por exercício ilegal da profissão. Felipe Guedes, é você. Pois é, um desses fiscais acabou se passando por um aluno que queria contratar os serviços dessa professora. Então eles chegaram lá na academia, o fiscal disse que queria fazer as aulas, a professora passou pra ele os preços. Duas vezes por semana seria 250 reais, três vezes por semana 350 reais. Aquele esquema de professor particular, personal trainer em academias que é muito comum. E aí o conselho acabou sabendo que essa falsa professora estava atuando nessa academia. Inclusive a dona da academia participava das negociações e quando foi constatado então essa irregularidade, a polícia foi chamada, a dona da academia e a falsa professora foram levadas pra delegacia da Penha, lá na delegacia. A professora disse que se tratava de uma estudante de educação física, mas o fato é que ela não poderia trabalhar já como professora.